Eu te desejo vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de um mandorim, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha, te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, e a lua da almeia venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo vida Eu te desejo vida Te desejo vida Te desejo a sorte Te desejo vida Te desejo a alegria Ter a companhia Te desejo vida Te desejo vida